Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando E também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial, que eu posto várias coisas É só procurar velhoteoficial, ok? E galera, o canal do Novote é Joga Novote, canal da Tia Graça, Tia Graça Games Se inscrevam lá que sempre nós três juntos jogamos vários jogos E também tem o canal Família Velhote que vocês podem acompanhar um pouco mais sobre a nossa família O nosso último vídeo foi pulando na piscina meia-noite, galera Comemorando o Ano Novo, vocês estão lá que foi bem engraçado Família Velhote, ok? E hoje eu estou aqui no jogo do sapo de borracha Amazing Frog na atualização E olha, eu estou com essa roupa de sapo, é um sapo dentro de uma roupa de sapo, né? Então, é porque eu estava procurando miniaturas e eu tinha encontrado uma aqui atrás do sofá Eu li nos comentários, comentaram, ah, Novote, é velho, Novote não Velhote, tem uma miniatura atrás do sofá e você não viu É mesmo, galera, eu não tinha visto Estava bem perto aqui de mim e eu não tinha achado Mas eu peguei logo que foi essa daqui que é do sapo normal, né? Agora, meu objetivo hoje é ser o caçador de miniaturas pela cidade E também chegou uma atualização que é uma pista de bicicleta Bicicleta e bicicleta aqui na cidade e eu vou ter que procurar onde que está essa pista radical de bicicleta Onde que eu vou pegar as bicicletas? Então, bora lá ver como é que está essa atualização de hoje Vambora! Sapo dentro de um sapo Ativar! Caçador de miniaturas! Onde será que tem miniaturas por aqui? Eu não tenho ideia, galera Vamos ver Eu acho que eu vou pegar um carro Que é melhor pra mim Porque... Pra eu não ficar tão lento assim, né? Então, deixa eu achar um carro logo aqui Será que ali perto da privada deve ter Alguma miniatura? Ou em cima do muro, galera? Em cima do muro da cidade pode ter também É um bom local Que possa ter miniaturas escondidas Mas eu vou procurar em toda essa cidade A gente pelo menos tem que encontrar uma miniatura aqui, né? Porque senão... O nosso desafio vai dar errado A procura de miniaturas aí eu não encontro nenhuma Ia dar muito errado Vamos achar Deve ter um monte aí escondido pela cidade Porque todas aquelas roupas que estão lá no armário do sapo Deve ter aqui no jogo Então, vambora Caçador de miniaturas! É nóis! Primeiro dia do ano 2021 Sou um caçador de miniaturas de sapo Uhul! Vamos lá! Eu vou tentar subir, galera Não sei Onde será que tem? Será que é aqui? Vou entrar Deixa eu ver Em que lugar? Será que aqui nesse lugar tem? Vou tentar entrar Não sei Pode ser que não É tipo A prefeitura da cidade Mas eu já tinha entrado Que tinha umas portas fechadas Eu fui no segundo andar Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui! Atrás do balcão Será que tem? Não, não tem nada aqui Nada Então deixa eu subir aqui no segundo andar Todas essas portas estão trancadas Então eu não posso entrar de jeito nenhum Deixa eu só ver aqui Opa! Cadê? Não tem nada, galera Nada, nada Então vamos sair Acho que aqui foi um lugar errado Deixa eu ver Ali Ah, é uma academia Verdade Na academia eu preciso procurar Porque pode ser que tenha coisas Sei lá Roupa de academia Pode ser que sim Vamos entrar aqui na academia Por favor Tem que ter pelo menos uma miniatura Para os meus planos não darem errado Cheguei na academia aqui Onde será? Deixa eu entrar nas portas Essa daqui Deixa eu ver O que tem de bom Tem um telefone E aqui O que é isso? Um disquete Eita Um disquete De novo Trampolim Onde que eu posso usar esse trampolim, galera? Eu acho que esse disquete deve ser usado em alguma coisa Que eu não sei onde que é Mas Será que aqui não tem nenhuma roupa? Deixa eu ver Nessa outra porta aqui Brown Closet Olha o que encontrei Uma bola de futebol de ouro Será que isso é bom? Não sei Tá Eu vim procurar Roupa Miniatura Quer dizer Vamos lá Vamos lá Onde tem Aqui Nessa piscina vazia Jogar uma bola de futebol Na piscina vazia, né? Tem nada aqui Ali Nessa roupa Nessa roupa não Nessa porta deve ter roupa Changing room Não é possível, galera Aqui No trocador Como é que fala? No banheiro Será que não tem nenhuma Miniatura aqui? Por favor Diz que tem Diz que tem Diz que tem Não tem nada aqui Achei Achei, achei, achei Uhul Qual que é essa? Ah, é aquela que tem uma estrela Olha Encontrei a primeira Pelo menos Não vou ficar Sem miniaturas Aqui nesse jogo Ae Primeira miniatura Encontrada Agora Vamos lá Levar para A loja A loja de De miniaturas, né? No caso Eu não vou conseguir Levar no carro Então vou ter que andar A cidade todinha Nossa Podia ter uma mochila Jato Porque andar Eu estou muito cansado Já, bora lá Vou procurar Mas A primeira já encontrou Será que quantos A gente vai encontrar, galera? Será que a segunda Vai sair aqui ou não? Pode ser que sim Pode ser que não Não sei Vai que né Vamos lá Correndo, correndo, correndo Correndo Ai, ai, ai Estava dando muito trabalho Para correr Mas Vamos logo olhando aí Pessoal E se vocês acharem Alguma miniatura Que eu não consiga olhar Comenta nos comentários Que eu vou dar uma olhada Ok? Vamos lá Nenhuma miniatura Até agora Por aqui Eu já passei, né? Eu só vou entregar Essa daqui Lá na loja Que agora Já temos Quantas? Eu nem sei Quantas roupas A gente já tem Mas eu acho Que ainda faltam Muitas, muitas Eu ainda tenho Que ir nesse muro Da Da cidade Porque alguma coisa Me diz Que nesse muro Deve ter alguma miniatura E também Preciso encontrar A pista de bicicleta Que atualizou aqui Onde será que está Essa pista de bicicleta? Vamos procurar Cheguei Mais uma miniatura aqui Opa Vamos lá Ai, galera Eu ficava perdendo tempo Voltando Para Casa Então, no caso É só clicar aqui Back to sofa Pronto Já estou no sofá de casa Estou no sofá de casa E agora é só entrar Aqui Que eu vou Pegar uma roupa nova Que é essa daqui Olha aqui A roupa de estrela Aê Olha como eu fiquei É tipo um Suéter Não Um casaco Ficou bem engraçado, hein? Achei bem legal Vamos lá Nova roupa E vamos em busca Da miniatura 2 E da pista de bicicleta Onde será que teria Uma pista de bicicleta Aqui? Será que pode ser Em frente a minha casa? Será que pode ser Será que é fora da cidade? Será que é fora da cidade A pista de bicicleta? Mas não faria sentido Deixa eu ver Ali tem pista de bicicleta Não tem pista de bicicleta Só tem O parque A cama elástica Vou seguindo aqui adiante Vou mandando Pela cidade abandonada A cidade abandonada Que só tem sapo Em uma parte Mas Ok Duas coisas Miniatura E Pista De bicicleta Eu preciso encontrar A academia já foi Deixa eu dar uma olhada aqui Será que é que tem? Vamos entrar O que será que tem Nesse local? Opa Deixa eu entrar nessa porta Acho que ela tá trancada, né? Ah é, tá trancada Aqui No sofá Vou bagunçando o sofá Pra ver se tem alguma Miniatura por aí Uhul Aqui não tem nada Nada Não tem Aqui? Opa Pensei que era uma miniatura Mas não Ok Vamos ver Cadê? 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 Vou pra cá Pra essa parte aqui Ou vou pra frente? Não sei Vou pra cá Já passei pela Academia Encontrei uma Provavelmente não deve ter mais Encontrei até esse disquete Que eu não sei pra que que serve Eu vou já descobrir Pra que que serve Esse disquete Que eu encontrei Que eu já encontrei dois, né? Aqui um carro Ok carro Você tá aqui E tem uma cama elástica Será? Olha ali Vou tentar subir Nesse Nesse prédio Dessa cama elástica Pode ter alguma coisa Uma miniatura Vamos lá Uhul Bora Vamos subindo Eita Pula Pula sapo Pula Mais alto Mais um Mais um agora que vai Uhul Opa Cheguei Será que é aqui Que é a pista de bicicleta? É aqui É aqui galera Encontrei Olha a bicicleta É tipo Um parque de skate Que usa bicicleta Olha isso Eu vou fazer manobrando A minha bicicleta Uhul Agora tem No antigo não tinha não galera Eu lembro que era tipo uns Era uns carrinhos De controle remoto Que tinha Agora na verdade Ó É bicicleta Uou Tá Eu não sou muito bom De fazer manobra com bicicleta Mas essa bicicleta Vai ser boa Pra gente levar E ser bem mais rápido Pra andar Né não Ô bicicleta Você quebrou? Eu pensei que a bicicleta Tinha quebrada Não Será que não tem Nenhuma miniatura Olha que outra bicicleta Essa aqui é verde Vou pegar essa aqui Essa verde Uhul Vamos lá Andando aqui ó Fazer uma manobra muito radical A manobra Caindo Calma aí Calma aí Deixa eu fazer aqui de novo Vamos lá Sobe Opa Calma aí Que eu tenho que pedalar Mais rápido Lá vai Manobra radical 360 Vou fazer um 360 agora Será que vai? Vamos lá Acredita no 360 360 Vambora E 360 Tá aí Falando 360 Só que eu caí né Ah Não deu De novo De novo 360 graus Bora Sobe Sobe E Tá fraco hein Precisa pedalar mais hein Bora sapo Você consegue Bora E Uou Por que que é tão difícil Fazer essas manobras Ser um sapo Numa bicicleta Não é nada fácil Calma aí Que eu vou tentar de novo Agora eu vou fazer pelo menos Um giro Só um giro Lá vai Tem que cair Bora Nossa Eita Eu consegui Só que eu caí assim Pera Eu vou tentar fazer de novo Eu vou conseguir Eu tenho que cair Em pé De novo Vira aqui Lá vai Lá vai 3, 2, 1 E 360 Uhul Por que que eu não consigo Ah Foi bom Só que não deu certo Deu certo Só que não deu certo Né galera De novo De novo De novo Agora eu vou conseguir Bora Gira Por que que Essa bicicleta tá com problema Ou será que sou eu Será que sou eu Que não sei Ou a bicicleta tá com problema Fica a dúvida De novo Mais uma chance Mais uma chance Vamos lá Agora vai Uou Aê Deu certo Consegui De novo Uhul Ok Tá Eu preciso Voltar A caça de miniaturas De bonecos Por que né Vamos lá A bicicleta vai me ajudar muito Será que eu posso levar a bicicleta daqui Eu vou levar Tchau Tchau Levei Vou andar de bicicleta pela rua agora Que legal Agora eu ando muito mais rápido Vamos lá Onde eu ainda não fui Eu tenho que ir pelo muro também né Não sei Vamos ver Aqui O que que temos aqui Eu vi uma coisa aqui Ah é Pronto Que isso Ah tá É o chroma aqui Pera aí Deixa eu ver O que que temos aqui Olha Uma câmera Encontrei uma câmera Aqui vou filmar Vou filmar vocês Mandem oi Cadê Era pra filmar Cadê 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 Vamos filmar Uhul Agora eu tô me filmando Quer dizer Eu tô me filmando Pera aí Olha Eu consigo ver em primeira pessoa Ah tá Eu tô filmando aqui com a câmera Ele filma assim Ele não coloca no rosto É tipo como se eu tivesse A visão do sapo de borracha né Tá bom Não quero Deixa eu pegar minha bicicleta de volta Bicicleta Cadê Ali Nossa bicicleta Vem cá que você vai me ajudar muito Você é muito mais rápido Muito mais rápido agora Pra poder Procurar Eita Olha Fiz uma manobra sem querer Quem viu Quem viu essa manobra Comenta assim Eu vi a manobra Foi uma manobra bem radical Que foi totalmente sem querer Mas agora eu já vou pro Meio da cidade Porque eu vim procurar As Action figures Como que eu faço pra ir? Tem que procurar mais por aqui galera Vamos ver Pra onde eu vou Vou aqui No meio do Do campo de futebol E tem muitos sapos Fazendo Atividades físicas Eu tô aqui ó Eu tô Pedalando Fazendo atividade física Olha aqui Vou entrar nessa loja Nessa loja de Vender carro Provavelmente deve ter Alguma coisa Aqui Não é não? Eita Deve ter galera Um boneco miniatura Aqui do sapo de borracha Deixa eu logo ver Aqui Entrei Uma porta Outra porta E eu cheguei Numa Oficina de carros Vamos ver se não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui Não tem nada Tá Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tô meio perdido aqui galera Calma Pra onde eu vim? Olha isso Apaga acende Apaga acende Apaga acende Apaga acende Tem uma coisa brilhando ali Quem tá vendo? Eu vi Que que foi isso? Tem uma coisa brilhando aqui em cima da mesa É um disquete de novo? Que isso? Olha Como é que pega? Ixi Que que é isso galera? Eu não tô entendendo Eu já achei dois disso Só que eu não Não sei pra que que serve Vamos ver Vamos subir aqui mais um pouco Sobe mais um pouco Vamos ver Que que temos aqui Eita Olha isso Que carro legal Grand Frog Auto Deve ser tipo É Fazendo uma homenagem ao GTA É isso? Olha que legal esse carro Como é que eu tiro ele daqui? Quero ficar com ele Só que ele tá no mostruário Tá tipo Ele sai daqui? Será? Bora lá Vou tirar esse carro daqui Vamos Deixa eu tentar Como que sai? O carro não sai Galera Acho que esse carro aqui é tipo Só amostra grátis Quer dizer Só uma amostra Porque o carro Não sai daqui Não tem como ele sair por essa porta Nem como Passar por esse vidro Não sei Deve ser um carro novo que virá Agora aqui Vamos ver o que que temos Outro Outro disquete Aqui O que que serve? Deixa eu pegar Ixi Outro carro Nossa Eu já tô achando um monte de carro Mas não sei Como usar, né? E aqui Já vi outro negócio aqui também Outro carro Nossa Achei um carro rosa Um carro azul E um carro vermelho E nada até agora De uma nova miniatura Vamos ver Deixa eu sair Então já que não tem carro Eu fico com uma bicicleta Né? Com apenas uma bicicleta Cadê minha bicicleta? Ô bicicleta Eu te deixei bem aqui Aqui Deixa eu pegar aqui Minha bicicleta de novo Vamos Ok Vamos pilotando Em busca de miniatura Pela cidade Sou caçador de miniaturas Ihuuu Ai Calma 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 E aqui Não, ali é por onde sai, né? Chovendo aqui Deixa eu ver por onde eu já fui Por aqui Por aqui Calma Deu errado Deixa eu pegar aqui de novo Essa bicicleta Que agora eu tô aprendendo a andar Primeira vez que tem bicicleta aqui Nesse jogo Então Tem que dar um desconto pra gente Galera Que eu acho que o sapo Nunca andou de bicicleta Primeira vez que ele anda Aqui Para 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 Aqui Vamos ver Será que tem Será que tem miniatura pra cá E aqui Ah, olha Subindo Acho que por aqui Eu já vi Não já não Não me lembro Deixa eu tentar Subir Opa Cheguei E aqui Vamos ver E aqui Que isso Olha Aqui Como que eu faço pra usar isso Ah, são os discos Ah, eu acho que Eu posso montar Meu próprio estacionamento É isso Olha Eu posso colocar Um monte de carro No estacionamento Que eu quiser Então tudo que eu Pegar Eu posso colocar Montar meu próprio estacionamento Os carros rosas Os carros azuis Olha Eu posso girar E colocar cada um em uma vaga Que legal Então é isso Para que serve Os disquetes Posso colocar até cone Olha Um cone em cima do carro Posso colocar Cama elástica Essa aqui Que legal Galera Não sabia disso Bem que eu achei Que esse estacionamento Estava muito vazio Então é para isso Que serve Boa Tá Vou montar aqui Tá aí O estacionamento agora Tá cheio de carro E eu posso pegar Qualquer um que eu quiser Acorda Ah, entendi Para que serve isso Agora se eu encontrar Eu já sei Vou vir aqui nesse computador E coloco lá dentro Deixa eu ver E aqui não tem nada Para cá Estou procurando miniaturas Em busca de miniaturas Que eu não acho nada aqui Vamos ver Aqui Aqui Achei uma Nossa Olha onde é que tem essa miniatura O que é isso É miniatura mesmo O que é Olha É o do sapo com roupa De balé Vamos lá Vamos levar essa aqui Que da hora Encontrei essa aqui Totalmente pelo acaso Imagina ali Embaixo de uma De um sofá Tem que ter olhos de águia Para poder encontrar mesmo Porque Está muito difícil Imagine Imagine aqui Como que seria Vamos ver Deixa eu só entregar aqui Para o colecionador Encontramos quantas? Duas né Essa aqui E essa da roupa de balé Ok Vamos lá Deixa eu entregar Para cá Para cá Boa Cheguei Mais uma para a coleção Liberei Olha aqui Que engraçado Que vai ficar Cadê Back to sofa Tem que voltar para o sofá Cadê Quero voltar para o sofá Não dá Não dá Não estou conseguindo Voltar para o sofá Por quê Tá vou ter que ir andando Eles querem fazer eu andar mesmo Ah voltei Voltei Pronto E agora vamos lá A nova roupa De academia do sapo Cadê a roupa de academia do sapo A nova roupa do sapo Vamos ver O que tem mais para cá Vamos lá Procurar em busca de mais miniaturas O que será que tem Eu vou para cá agora Deixa eu ver se tem coisas novas Aqui não tem nada Essa parte aqui Cadê Ah agora aqui Será que tem alguma aqui Ah essa parte Eu nunca vim Olha aqui Cadê Cadê O negócio Como é que fala O foguete E aqui tem um negócio Olha isso Abri Abri o portão E aqui em cima Vamos subir Na própria casa Vamos subir Subindo 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 O que será que tem para cá Cadê 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 Não tem nada Pode ter uma Uma miniatura aqui galera Tô achando que pode ter Não não tem Ah por aqui pessoal Deve ter coisas Olha um carro secreto Será que aqui tem Alguma Aqui essas listras Eita Olha aqui Encontrei uma Que sorte Mais uma Miniatura Qual que é essa Deixa eu ver É do É do Grinch É o do Grinch Vamos lá Vamos agora usar a roupa do Grinch Que da hora galera Liberamos mais uma Já tem quantas Foram Três Já perdi até as contas Vamos lá Pegar o do Grinch Vamos lá Entregar aqui Eita roupa do Grinch Vamos lá Voltar para o sofá Voltando Opa Vamos usar agora a roupa do Grinch Tantararam Cadê 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 Roupa do Grinch Está Cadê a roupa do Grinch Aqui Olha Tipo como se ele tivesse colocado Toda a roupa No corpo Não está nem com Cara de sapo Só cara de Grinch Ok Vamos lá Agora eu tenho que pegar Minha bicicleta de volta Que eu ainda vou procurar Mais coisas Tem uma ali Que eu acho que provavelmente Deve estar em cima do muro Será que tem? Será que tem alguma lá? E olha como é que ele Sai tipo umas coisas dele Olha que legal Uhul Beleza Vamos lá Vamos lá Em busca Da próxima Coisa aqui Próxima miniatura Onde será que tem? Eu lembro que Para eu pular Por cima do muro Era tipo No topo do Ah tá Então é aqui mesmo Pera aí Eu não vou nem pegar minha bicicleta Eu vou logo pelo topo do Do estacionamento Que lá tem uma Super Cama elástica Que vai me levar lá Para o outro lado Então vambora Caçar Mais miniaturas Uhul Uhul Vamos lá Será que eu consigo chegar até lá? Eita Lá para o topo Lá para o topo Vai Aê Será que nessas lixeiras também tem? Dentro das lixeiras Pode ser que tenha Roupas secretas de sapo Não Nem aqui também não E agora Deixa eu ver Eu vou por aqui Para esse lado Vou pegar Cama elástica Lá vai Ih Uou Eita Eita Quase 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 Ihul Ixi Deu ruim Calma que eu tenho que pegar mais impulso Será que tem algumas por aqui? Não Não tem nada Vamos Um pouco mais Voando Lá vai Lá vai Lá vai Uou Mais alto Mais alto Toda vez que eu vou mais alto Eu não consigo ir muito alto Nessa cama elástica Pera aí Vai Mais alto Vai Pula Pula sapo Pulou Mais alto Agora foi Pronto E agora para eu subir para esse lado Será que vai? Ah Não Não foi Acho que está dando errado Em meu plano Meu plano está dando errado Nesse lugar aqui Pula Eu vou ter que ir muito alto agora De novo Agora Não Mais uma Mais uma Bora Vou Ixi Foi fraco agora De novo Ihul Mais uma Vai Agora foi Aí eu pulo nessa aqui Pula de novo Eita Foi fraco De novo Mais alto Mais uma Agora Depois dessa Vai 3, 2, 1 E Foi Ihul Olha tem uma coisa ali É uma bola de futebol Outra bola de futebol Tem um monte de bola de futebol Aqui nesse lugar E agora Para onde irei Para ali Para o topo daquele prédio E agora Aqui Deixa eu ver se não tem por aqui também Eu tenho que observar para ver Se não tem nenhuma Acho que não Então bora Vamos aqui Agora eu dou o super salto novamente Para chegar naquele prédio gigante Ihul Mais uma vez Mais uma vez Vai Eita Tem uma ali Tem uma ali Eu vi O que que é Bora Bora Qual que é Eita Achei mais uma É a do Como é que fala o nome dele Capitão América Olha aí Tá aqui Então achei mais Nossa tem um monte Será que foi da atualização Eu vou tentar aproveitar aí Pegar o impulso Para ir logo para lá Eu pego o impulso Aí eu vou logo voando Aí eu pego esse outro impulso aqui E vamos Ihul Yeee Aí eu chego logo na loja Voando Galera Numa carona radical Ó Pulo aqui Pulo aqui de novo Lá vai Carona radical 3, 2, 1 E Uou Tchau Tá voando Melhor que qualquer Mochila jato Ou talvez não Vamos lá Outra câmera Acho que eu já chego Ali né A loja é ali Mais um Uma miniatura do Capitão América Encontrada Calma Grinch Eu sei que o Natal já passou Mas você vai ficar triste Não Eu posso usar a roupa do Grinch Toda não Qualquer dia do ano Né galera Ihul Vamos lá Aqui em cima dessa casa Não tem nada Nem ali Nem ali Nem ali Nem ali Cheguei na loja Cheguei na loja Vamos lá Mais uma Olha É muito bonita Essa roupa Aqui Cheguei Vamos lá Só pra colocar A roupa do Capitão América Que está aqui Olha Que da hora Gostei Gostei Vamos vendo agora Pra finalizar Eu vou lá em cima do muro Que eu ainda não estou satisfeito Que não tem uma lá Né Uma Uma miniatura Uma roupa nova Vamos ver Aqui E a gente encontrou quantas Quem Quantas miniaturas nós já encontramos Quem conseguiu contar aí Conta aí pessoal Nos comentários Me conta quantas roupas Nós já encontramos aqui Será que foram quatro ou cinco Perdi as contas De tanta Coisa que foi E olha o tanto de carro que tem No É Estacionamento O tanto que eu coloquei Nossa Ficou muito carro Olha aqui Tem um monte de nome Será que eu posso colocar meu nome Lá no carro Pode ser que sim Vamos lá Então agora eu vou ter que subir No muro E procurar Essa miniatura Mais uma vez Voando Bora Cheguei Aí eu vou logo pra cá Vai logo pra cá Não deu certo Vou logo assim Pulo aqui Mais uma Mais uma Uhul Aí vem de novo Capitão América Tá voando Pelos céus E Uou De novo Agora vem pra cá E Deu errado Vamos Uhul Agora foi Agora foi E voando No muro Aqui Cheguei Pronto Agora eu vou ter que andar Todo o muro Dessa cidade Pra ter certeza Que não tem Nenhuma miniatura Aqui né Olha como a paisagem É bonita daqui Que legal Será que Lembra que na outra versão Tinha um sapo Que sempre ficava aqui Em cima do muro Será que ele ainda Tá por aqui Vou procurar Vou chegar até ali No final Galera Eu tô achando Que não tem Nenhuma aqui não Mas eu tô Peraí Tem ou não tem Não Pensei que eu tinha visto Mas eu vou só dar Uma volta completa Nesse muro aqui Pensei que isso aqui Que isso Olha aqui Tem um aviso aqui Nossa Era uma miniatura Como assim Que isso Qual que é esse Nossa Olha esse sapo Como é que ele é Vamos ver isso aqui Que legal Essa aqui Nossa Eu ia passando Completamente Eu vi o negócio aqui Mas deu certo Nossa Olho de águia Que tem que ter Vamos ver aqui Nossa Até agora Eu não tô acreditando Que eu Tô com Muitas roupas E miniaturas Desse sapo aqui Vamos lá Calma aí Só pra confirmar Uhul Vamos chegar O nome dessa É Big Frog Aqui ó Tô chegando Nossa Vou lá ver a coleção De miniaturas Que tá nessa loja aqui Eu já encontrei Agora essa é a Quinta Vamos ver lá na Na prateleira Como é que tá Coleção tudo certinho Ficou bem legal Só aqui Galera Comenta aí Qual das roupas Que a gente achou hoje Que vocês mais gostaram A que eu mais gostei Foi essa daqui Até agora Eu vou olhar Essa última aqui Pra ver como é que tá Opa Cheguei só de Olha isso Tá aqui ó A coleção Que a gente encontrou Todas elas E agora vamos lá Deixa eu só voltar aqui Mais uma vez Vamos ver como é que é Essa roupa aqui Que eu fiquei curioso Cadê 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 Olha isso Nossa Olha que estranho Aqui então Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau